Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre anemia. Você já ouviu falar? Nós começamos logo após a vinheta. Primeiramente, vamos entender o que é anemia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, define anemia como a condição onde o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, o que leva à diminuição da capacidade de transporte de oxigênio para os órgãos. A hemoglobina é a substância que o nosso corpo utiliza para transportar o oxigênio. Ela é carregada em nosso sangue pelas hemácias ou glóbulos vermelhos. Bom, mas quais são as causas da anemia? Existem várias causas para o problema, porém, a anemia causada por deficiência de ferro, denominada anemia ferropriva, é muito mais comum que as demais. Se você viu aqui no canal a nossa aula de sais minerais, você sabe que o ferro é um sal mineral muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo. A anemia pode nascer com o indivíduo, nesse caso temos uma anemia hereditária, ou então pode acometer a pessoa por algo que lhe aconteceu durante a vida, nesse caso estamos falando das anemias adquiridas. As doenças que podem gerar anemia são, no caso das doenças da medula óssea, a leucemia ou a síndrome mielodisplásica. E no geral, podemos citar também diversas doenças reumatológicas e infecciosas, a insuficiência renal crônica ou as alterações de tireoide, como exemplo. O nosso sangue é fabricado diariamente em nossa medula óssea. Para fabricar cada hemácia, é necessária a integridade da medula óssea, e também é preciso os nutrientes adequados. Boa parte desses nutrientes vem dos glóbulos vermelhos diariamente destruídos, depois de circularem por quatro meses no organismo, com os seus componentes quase que integralmente reciclados. Além da medula óssea e dos nutrientes, é necessária também uma estimulação adequada da medula por substâncias que informam as necessidades de oxigênio do nosso corpo. A mais importante substância é a eritropoetina, que é produzida em nossos rins. A integridade da nossa circulação também é fundamental, ou seja, se os glóbulos vermelhos são perdidos por sangramento, por exemplo, também podemos ter uma baixa na hemoglobina. Agora, vamos abordar sobre os tipos de anemia para fazer jus ao título desse vídeo. A anemia megaloblástica. Ocorre devido à deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico e pela ingestão de medicamentos que prejudicam a formação do DNA. Anemia fancone. Cuidado para não vir a confundir com a síndrome de fancone, pois são coisas diferentes. A anemia fancone é caracterizada por estatura baixa, anomalias no esqueleto, incidência aumentada de tumores sólidos e leucemias, insuficiência da medula óssea progressiva, alterações renais e susceptibilidade celular para os agentes que afetam as ligações cruzadas do DNA, tal como a mitomicina C. A anemia perniciosa. Ela é caracterizada pela falta de vitamina B12 no organismo, pelo comprometimento da absorção dessa vitamina devido à deficiência de fator intrínseco, que é uma proteína na qual a vitamina B12 se liga para ser absorvida pelo organismo. Assim, na deficiência de fator intrínseco, a absorção da vitamina B12 é comprometida. Anemia ferro-priva. É o tipo de anemia decorrente da privação, deficiência da absorção de ferro do organismo, levando a uma diminuição da produção, tamanho e teor de hemoglobina dos glóbulos vermelhos, as hemácias. Talassemia. É um defeito da hemoglobina em seres humanos, que pode acontecer de duas formas. Pessoas com talassemia beta têm mutação, ou seja, alteração, no cromossomo 11. E com a talassemia alfa, tem a mutação no cromossomo 16. Assim, a hemoglobina não é produzida adequadamente. Anemia hemolítica. É uma anemia devido à ruptura das hemácias, ou seja, a hemólise. Essa ruptura anormal de hemácias pode ocorrer nos vasos sanguíneos, aí nós vamos chamar de hemólise intravascular, ou em outro lugar do corpo, extravascular. Possui diversas causas, podendo ser inofensiva ou até mesmo ameaçar a vida. Anemia falciforme. É uma doença hereditária, ou seja, passada de pais para filhos, caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecido com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm a membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Anemia aplásica. É uma doença rara, que afeta a formação e o desenvolvimento de células do nosso sangue. Ela faz com que o corpo não produza glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas suficientes, tudo ao mesmo tempo. Na linguagem médica, isso é chamado de pancitopenia. Para o vestibular, eu destaquei aqui para vocês como as principais anemias, a anemia perniciosa, a anemia ferropriva e a anemia falciforme. Entre essas, venho alertar para vocês terem um certo cuidado para não confundirem a anemia ferropriva com a anemia falciforme, ok? A anemia ferropriva está relacionada com a falta do sal mineral ferro, enquanto a anemia falciforme é uma herança hereditária, onde as hemácias possuem forma de foice. Trouxe para vocês essa imagem, onde vocês podem comparar a diferença entre uma hemácia normal e uma hemácia falciforme. Vocês podem perceber que a hemácia falciforme possui uma forma de foice, é bem diferente do formato de uma hemácia normal. Separei aqui para vocês alguns dos sintomas gerais apresentados por pacientes que apresentam quadros de anemia. São eles, fadiga, fraqueza, dor de cabeça, irritabilidade, impotência, palpitações, sede, anorexia, dor no peito, desmaios, zumbidos no ouvido, vertigem, tontura, falta de ar, dor no peito, diminuição da frequência ou do volume urinário, entre diversos outros. Agora, vamos falar um pouco sobre os tratamentos desse quadro. O tratamento para o quadro de anemia depende do diagnóstico. Suplementos com ferro são indicados para suprir a deficiência deste mineral. Também pode ser prescrito suplementos com vitamina D, por exemplo, e em caso de perda de sangue, transfusões podem ser necessárias. Ou ainda, o uso de medicamentos para a indução de formação de células sanguíneas. Então, galera, essa foi a aula onde falamos um pouco sobre o que é anemia e quais são os seus tipos. E espero que vocês tenham entendido e gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários desse vídeo. Não esqueçam de seguir também as nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar muitos materiais complementares. O nosso Instagram é o arroba vitrine acadêmica, hein? Beijão, galera! Até o próximo vídeo!